Fala, galera! Seja bem-vindo ao canal Enfermagem Noe Crua. Para você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Galerinha, a gente sabe que a inteligência artificial está cada vez mais em alta aí, né? Nos estudantes, nos acadêmicos aí, né? E para os professores se torna um desafio. Mas eu quero mostrar para você, professor ou você, acadêmico, um modo de fazer aí uma apresentação, ou seja, fazer um trabalho completo sem eu precisar me mover muito. Olha o que é essa inteligência artificial. Então, ó, vem comigo! Lá no Google, nós vamos digitar Gama App, certo? Vamos dar um Enter aí. E o primeiro ícone, nós vamos clicar ali, ó. Você vai entrar lá no aplicativo, né? No site lá. Vai colocar o seu cadastro, certo? E depois que você fizer o cadastro, você vai entrar nessa primeira aba ali, ó. Tá? E, novamente, na primeira aba. Eu já fiz o meu cadastro, já está ali, né? Então, por isso que está mais fácil. E tem apresentação, tem para documento, tem para fazer uma página na web, tá? Vamos clicar na apresentação ali, tá? Certo? Cliquei ali e eu vou procurar um tópico, tá? Vamos lá, vamos pensar num tópico aqui. Vamos botar como realizar uma ressuscitação cardiopulmonar, tá? E vamos dar um Enter aí. Vamos ver o que ele vai apresentar para nós. Qual é a intenção, então? Olha lá. Ele já veio. O que ele vai colocar, certo? Ali os passos, objetivos. Eu dou continue ali. A partir daí, eu tenho que elaborar ali como é que vai ser o layout. Então, na minha aba esquerda aqui, à direita, aliás, eu vou escolher ali qual o layout que eu vou utilizar para realizar o meu trabalho. Aí eu vou lá. E ali tem vários, né, gente? Vou escolher esse aqui, ó. Tá bom? Clico em continuar e a partir daí a magia acontece. Ó. Observa minhas mãos. Não estou fazendo nada. Ele está montando um trabalho. Ele pesquisou o trabalho e está montando o trabalho para mim. E olha a velocidade que acontece a coisa. Certo? E ele vai falar tudo. Vai montar os slides. Vai ajustar para mim. Vamos acompanhando aí, galera. Olha aí. Cuidados a ter durante a RCP. Certo? Como utilizar um DEA. Ó. Vocês viram que eles colocaram um DEA dos Estados Unidos ali. Isso aí a gente pode alterar. E nós vamos alterar. Tá? Então, você pode ler o trabalho. Ver se tem algo que queira modificar ali. Pode ser modificado tranquilamente. Ele é totalmente editável. É isso aí, galera. Então, está pronto a coisa. Olha aí, ó. Todo ele. Tá? Ó. Está vendo ali que ele colocou do DEA. Esse DEA não faz parte. Então, eu posso vir ali. Clico no DEA. Ele vai me abrir uma aba. Então, eu vou modificar aqui. Eu não vou botar o DEA. Eu vou botar aqui, ó. Do desfibrilador. Tá? Externo. Automático. Tá? E a partir dali, ele vai me dar... O banco de dados dele é muito completo. Então, vai me dar alguns itens ali. Tá? Sobre o DEA. E eu posso escolher qual melhor se enquadra aí. Tá? Escolhi esse aqui. Beleza. Fecho ali. E está pronto. Olha aí, ó. Meu trabalho está pronto. Bem dividido. Eu posso fazer a apresentação. Eu posso baixar ele. Certo? E, ó. Vamos apresentar ele aqui, ó. Tá? Então, aqui no Present. Vamos fazer a apresentação dele. Posso apresentar pelo próprio aplicativo. Ou posso baixar ele. Apresentar ele numa outra... Numa outra plataforma aí, né? Ó. Pode ver o trabalho. É esse aí, ó. Olha como fica. E tem outros layouts também que você pode modificar ali, tá? Ó. Utilizando a tela inteira agora, tá? E é esse aí que funciona. Olha que massa. Incrível, né, gente? E aí, professores? O que vocês me dizem? Tá cada vez mais difícil conseguir com essa... Esse mundo tecnológico aí, nós conseguirmos estar aí à frente disso e passar o melhor conhecimento possível, tá? Pense nisso. Certo, galera? Se você não é inscrito no canal, compartilha e comente. Deixa um joinha que ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Osss...